Nossa cama está tão fria Não sei mais o que eu faço, sem teus beijos, teus abraços, eu já não suporto mais Vivo aqui descontrolado, convivendo lado a lado, tentando compreender Não errei, não sou errado, meu amor não sou culpado, isso tudo acontecer Mas como tudo tem seu final, tudo na vida até um grande amor O difícil é suportar, vendo tudo se acabar, separar sem sentir dor Anos e anos que um grande amor, de alegria, sacrifício e dor Hoje está tudo acabado, cada um foi pro seu lado, e assim tudo terminou Mas como tudo tem seu final, tudo na vida até um grande amor O difícil é suportar, vendo tudo se acabar, separar sem sentir dor Anos e anos que um grande amor, de alegria, sacrifício e dor Hoje está tudo acabado, cada um foi pro seu lado, e assim tudo terminou Anos e anos que um grande amor, de alegria, sacrifício e dor